A adequação financeira e orçamentária da emenda número 1 do deputado Odair Cunha e no mérito pela aprovação nos termos da sub-emenda substitutiva de plenário apresentada que eu encaminho à mesa neste momento. É o parecês, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Obrigado pela sua agilidade. Para oferecer parecidas emendas de plenário pela Comissão de Constituição e Justiça da Dania, concedo a palavra ao deputado Leonardo Pichene. Senhor presidente, a sub-emenda substitutiva de plenário, ela visa inclusive corrigir uma imprecisão do projeto que no limite levaria à incidência tributária de matéria inconstitucional. Então, o item 1725 prevê a inserção de textos, desenhos e outros materiais de publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos, rádio e televisão, que gozam por força do artigo 150 da Constituição de imunidade tributária. Exposto, a emenda é constitucional, jurídica e possui boa técnica legislativa. Muito bem. Então, dentro do parceria, passa-se a votação. Em votação, a sub-emenda substitutiva oferecida pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação não há destaques. Então, em votação. Como é que deu a ficha? Orientação? Presidente, o Grêmio vai... Vou votar e depois eu dou tempo a todo mundo aqui orientar. O Grêmio vai jogar hoje às 7h30? Você nem está com a celeridade de locutor de joque. Aliás, alguém poderia informar como é que foi o jogo do Barcelona hoje. Já foi.